Eu vou aqui mostrar um pouco da experiência do Centro de Memória do Viva, Documentação e Referência em Educação Popular, Educação de Jovens e Adultos e Movimentos Sociais do DF. Esse é um trabalho mais amplo que envolve vários professores da Universidade de Brasília, entre eles eu. Quem coordena esse grupo é o professor Evandro da Silva Rezes, e também tem a participação dos professores Renato Lávio dos Reis e Maria Luísa Pereira Finho. Antes de entrar na explicação da experiência do Centro de Memória do DF, eu queria fazer um pouco, uma pequena contextualização do surgimento dos centros no Brasil como um todo. Eu queria que você se retomasse lá na... Outra página? Aquela página que a gente já viu. Isso. Então, gente, o que vocês estão vendo aí, daqui a pouco a Daniela vai apresentar, é uma página do portal Sorão Eja. Na verdade, esse professor que vocês estão vendo aí na tela é o professor Asmar Favaro. Ele é professor aposentado da Federal de Fluminense. E desde os anos 60, ele teve um envolvimento com o MEB, com os movimentos populares. Ele coleta materiais relativos à educação popular, materiais didáticos das campanhas de Paulo Freire, das campanhas de educação de adultos. É um trabalho que ele fazia individualmente, solitariamente, e que aos poucos ele foi conseguindo, com verbas de pesquisas, organizar um vasto material que vai desde as campanhas dos anos 40 até, recentemente, movimentos de educação popular, seja na culto, nos movimentos sociais. Então, com a criação do portal Sorão Eja, e o acordo que houve entre os professores, ele disponibilizou parte desse material didático no portal. Então, aí vocês têm aí vídeos, tem fotografias, imagens, cópias, entrevistas, né? Então, esse material do professor Fábio foi um mote, na verdade, iniciou o movimento no final dos anos de 2009, 2010, e na época a SECAD, que é a Secretaria de Educação, de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, ela entrou apoiando as universidades brasileiras na criação dos chamados Centros de Referência em Educação de Jovens e Adultos. E aí, o que eu vou apresentar hoje, na verdade, é a experiência da Universidade de Brasília, na verdade, existe um consórcio... Pode passar para a outra palavra? Uma das lágrimas. Na verdade, o que existe aí? Essa experiência do DF, ela se faz a partir da organização da UFG, são quatro universidades no Centro-Oeste, Universidade Federal do Mato Grosso, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a UNB e a UFG. Então, são quatro universidades, e aí nós coordenamos o trabalho do DF, cujo... Pode passar. Como eu havia dito, o projeto, ele foi financiado pela CECAD, e hoje é a atual CECAD, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, e também teve um aporte da CETEC na parte de materiais de equipamentos. Então, ela envolve essa rede interinstitucional coordenada pela UFG, pela UNB, pelo FNT e pelo FMS. Então, o objetivo é, de 2010 até 2014, fazermos um levantamento da documentação dos registros da história da educação popular e da educação de jovens e adultos, nessas várias localidades, Goiás, Mato Grosso, e nós ficamos recebendo isso por todo o Distrito Federal, porque, na verdade, a história da educação de jovens e adultos de Brasília, ela começa com a própria construção de Brasília. Então, essa história, inclusive, nós temos registros da presença de Paulo Freire naquela grande campanha do PNA na década de 60. Então, existe uma documentação que está dispersa, que precisa ser organizada. Então, é o objetivo do centro organizar, catalogar, organizar toda essa documentação, inclusive produzir documentos históricos que ajudem a registrar essa história da educação popular. E, mais do que isso, é nosso desejo que esse centro de referência não seja visto como um arquivo mórtulo ou, então, uma página só onde o pesquisador vai e coleta a documentação, mas que ele seja uma memória viva, que seja, inclusive, um local de referência para se pensar a formação de educadores populares, para oxigenar o movimento popular, e que consiga, de certa maneira, ajudar nessa luta que é a educação de jovens e adultos no Brasil e, mais especificamente, no Distrito Federal. Pode passar. Então, o nosso objetivo é levantar essa documentação e historiar algumas iniciativas que fazem parte da memória e da história da EGEM no DF, mas que se encontram dispersas e que a humanização que as preserva e que possibilite, a partir delas, a proposição de novas produções, estudos e pesquisas. de passado. Em relação à metodologia, nós usamos o aporte da pesquisa documental, também trabalhando com a história oral e com questões, sempre transgenciando questões relativas à educação popular e educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos, ela é compreendida não só como a parte da educação escolar que envolve a educação básica, mas também a educação continuada que não se limita também à escolarização. E a ideia é que esse centro, ele sirva de referência nessa construção, nessa nova proposição da EGEM, da história da EGEM, que precisa ser contada, que precisa ser, de certa maneira, registrada, porque nós não temos, por exemplo, documento, às vezes você tem, por exemplo, o caso do Distrito Federal, nós temos movimentos que começaram nos anos 80 e que foram, que vem com todo o processo de redemocratização, mas que muitas vezes não tem essa preocupação com o cuidado do registro, das suas memórias, daquele movimento específico. Inclusive, nessa perspectiva, qual que é a nossa ideia? que o próprio centro de referência, ao invés de ser um local que seja o local para guardar, guarda de documentos, que ele seja um local de descentralização, ou seja, a própria instituição que já existe nesses vários movimentos sociais, ela começa a se preocupar com a questão da sua memória e com a guarda desses documentos que estão lá e como é que será esse ponto dessa sua história. Pode passar. Resitados. A primeira etapa envolveu participação em eventos com a qualidade de reconhecer experiências em curso de memórias, tanto de acervos públicos quanto pessoais, aproximando as equipes envolvidas com centros de referência e MEJA de questões que envolvem guarda e preservação de acervos, gravação e registro de acervos digitais. Então, no primeiro momento que foi em 2010, durante a montagem do centro de referência, nós, do Distrito Federal, toda a equipe do Centro-Oeste e o Brasil como um todo, porque esse movimento é um movimento nacional, nós organizamos, fizemos parte de encontros, encontros da Líblia Técnica Nacional, encontros do CPDOC da UFG, que tinha essa perspectiva de ir até esses locais e reconhecer e, de certa maneira, fazer um diálogo com as experiências que eles já desenvolviam na guarda de materiais, na construção de documentos históricos. então, foi um momento de muita riqueza, no qual a gente teve a oportunidade de conhecer essas experiências e, pelo menos, vislumbrar o que nós desejávamos enquanto centro de pesquisa. E aí, em 2011, porque a perspectiva é que esse centro, ele ocorre em dois espaços, um espaço que é um espaço físico, e atualmente estamos organizando para que esse centro venha a ser sediado em Ceilândia, que, na verdade, é uma cidade onde, no caso, ela agrega vários movimentos ligados à educação de jovens e adultos, movimentos populares. Então, o prêmio físico onde vai se sediar será em Ceilândia, inicialmente, e também temos a perspectiva de criar um sítio, ou seja, são dois espaços, o espaço físico e o espaço virtual. Esse espaço virtual vai ser o espaço que está sendo construído com a finalidade de agregar as documentações, fotos, imagens, vídeos da história passada e da história recente da EJA, da Educação Popular, com essa finalidade também de agregar novos pesquisadores, de contribuir com os movimentos sociais. Então, essa perspectiva de ir até a Biblioteca Nacional ser pedócrita da UFG foi com o intuito de reconhecer essas experiências em andamento. Pode passar. E uma segunda etapa que ocorreu a partir de 2011 foi a visita a diversas instituições e movimentos sociais de EJA com o intuito de realizar o mapeamento de sua história e compreender também a forma como eles lidam com a guarda, com a conservação e tratamento de documentos ligados à sua memória. Eu adotei aqui o nome dos movimentos que foram visitados dentro de eles. CEPAC, que significa Centro de Educação Paulo Freire, que é em Silândia, existe desde 1986. O Espaço 35, que fica Brasilândia, em Estrutural DF. o Centro de Cultura e Desenvolvimento Paranual, o CEDEF, que tem a data dos anos 80. CEPACS, Casa de Cultura e Educação Permanente de São Sebastião, Casa Paulo Freire, que fica também em São Sebastião, Caremas. Então, em 2011, fizemos a visita a essas instituições para também conhecer, conversar com os líderes locais, com os coordenadores e até perceber qual era a receptividade em relação ao trabalho do Centro, como que eles acolhiam e também tinham esse objetivo de perceber como que eles tratavam com a memória, com a documentação, com o material didático, o tempo. E uma outra ação que tivemos em 2011 foi que na ocasião da Semana de Extensão Universitária da UNB, toda a equipe do Centro Memória Viva se organizou e tentou, de uma certa maneira, contribuir, que na verdade, o título da Semana Universitária foi o 90 anos de Paulo Freire. Então, nós fomos desafiados a construir um documento chamado, que deu subsídio à premiação de doutor honoris causa pós-morte a Paulo Freire. Então, tivemos o lançamento do Centro Memória Viva e também a premiação de doutor honoris causa pós-morte a Paulo Freire. Então, foi uma das iniciativas e, por meio desse trabalho, nós conseguimos, demos início também uma pesquisa sobre as pegadas e a presença de Paulo Freire no DF, porque, inclusive, a gente tem toda uma história de Paulo Freire no Brasil, no mundo, e o Paulo Freire esteve no DF nos anos 60, deixou marcas da sua presença em Brasília, dos movimentos sociais, então fizemos uma pesquisa que está em andamento que, inclusive, vai ser lançada daqui a uns dois, três meses na Revista Minhas Críticas, um artigo que traz os resultados iniciais desse trabalho. Então, a nossa perspectiva é que esse Centro de Memória Viva venha a contribuir para a sistematização, para a organização dos movimentos populares por meio dessa pesquisa, que é uma pesquisa histórica, que se pretende ser uma história viva e não apenas um espaço digital de acertos, mas que é algo que realmente alimenta o movimento popular. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigada. Obrigado, professora.